3 de novembro de 2023, máscara com 12 anos aproximadamente, brincando como se fosse uma bebezinha. 1 de novembro de 2023, mais uma bebezinha, brincando como se fosse uma bebezinha, brincando como se fosse uma bebezinha, brincando como se fosse uma bebezinha. 1 de novembro de 2023, mais uma bebezinha, brincando como se fosse uma bebezinha. 1 de novembro de 2023, mais uma bebezinha, brincando como se fosse uma bebezinha. 1 de novembro de 2023, mais uma bebezinha, brincando como se fosse uma bebezinha.